Bom dia, meu irmão Mané, que consegue me escutar? Prefeito, senhor Trim? É ele, é ele. Deputado, ministro Paulo Pimenta, que tá falando, tudo bem? Tudo bem, já reconheci pela voz. Prefeito? Tá me ouvindo, prefeito, é o Pimenta que tá falando. Tô ouvindo, tô ouvindo. Prefeito, um presidente Lula tomou conhecimento ao seu filho e pediu que você tá em contato com o senhor. Pois não? O senhor tá me ligando pra me xingar ou tá me ligando pra ajudar? Não, prefeito. Não, mas talvez que tem alguma coisa pendente que nós queremos avisar pra gerar o nosso. Pendente? As coisas estão pendentes em todos os municípios. Nós precisamos de dinheiro, ministro. Pendente? Temos que ter dinheiro da defesa civil pra nossa defesa aqui nos municípios. O intuito da sua ligação é pra quê? Eu acho que o senhor, como gaúcho, deveria estar ligando pra me dar o acolhimento de dizer que vão disponibilizar recursos pros municípios. É isso que o senhor devia estar fazendo. Eu quero acelerar a aprovação e eu preciso ter vejo de som, prefeito. Tá bom. Então vamos lá. A minha sugestão pra vocês é mandarem recursos da defesa civil pros municípios e depois nós fazemos as prestações de contas. Da maneira como tá, vai vir 300 mil pra farroupilha. Só numa contenção que eu tenho que fazer aqui é mais de 10 milhões. 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui? O que aqui? 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui com 300 mil que tá disponibilizado pra farroupilha? Tá cortando a ligação, infelizmente. Tá falando. Tudo bem, já reconheci pela voz. Bom dia, prefeito. O presidente Lula tomou conhecimento do seu vídeo e pediu que nós entrássemos em contato com o senhor. Pediu que nós entrássemos em contato com o senhor. Nós não localizamos nenhum plano de trabalho de farroupilha protocolado até agora e tem alguma questão que o senhor tenha... Não, prefeito. Não, pra saber se tem alguma coisa pendente que nós queremos agilizar pra liberar pro senhor. Tem alguma solicitação pendente? As coisas estão pendentes em todos os municípios. Sim, meu prefeito. Prefeito, nós estamos tentando priorizar. Temos que ter dinheiro da defesa civil pra nossa defesa... Perfeito, prefeito. Ainda tem alguma coisa que o senhor tenha solicitado que ainda não tenha sido aprovado, prefeito. É isso que nós queremos ver. Nós queremos priorizar aquilo que é o mais urgente. O senhor tem algum pleito protocolado, algum plano de trabalho encaminhado que a gente precise priorizar, prefeito? Eu acho que... Eu acho que o doutor Tomo Gaúcho deveria estar ligando pra me dar o acolhimento. Prefeito, eu quero acelerar a aprovação, prefeito. Eu quero acelerar... Eu quero acelerar a aprovação do que vier pendente do senhor, prefeito. Estou ligando pra me não colocar à disposição do senhor. ...é mandarem recursos da defesa civil pros municípios e depois nós fazemos a prestação de contas. Mas, prefeito, prefeito, já tem... Prefeito, já tem... Já tem um decreto aprovado, prefeito, que permite que o município possa receber recursos sem o plano de trabalho. O que é que... Não entendi, prefeito. 300 mil sorais que eu vou fazer aqui... Prefeito, esse valor é só pro senhor usar agora enquanto o senhor faz o plano de trabalho, prefeito. Isso é pra 48 horas, pra 72 horas. Tá cortando a ligação, infelizmente. Isso é o... Infelizmente. Prefeito, esse é o prazo pro senhor poder fazer o plano de trabalho. 48 horas, 72 horas. Tá caindo isso. Não é história.